Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spyro, Year of the Dragon O que acontece? Essa parte aqui, depois que eu percebi Eu rodei por um tempo, né? Até, tipo, que assim, eu tinha feito até aqui Aí eu, ah, nossa, essa área toda me faz chegar Até uns sapos Uau, que demais Que interessante Só que eu não tinha visto isso aqui Aí agora Que eu consigo Pegar mais algumas gemas Que faltam, né? Aí eu vou pegar esse ovo aqui agora, né? Que é o Ted O nome de um dos cachorros Da de casa Aqui com dois D's e isso E agora todos os ovos estão completos aqui nesse lugar Porém Eu tava achando Ué Aqui cai no início? Não Cai no É, eu tava achando que ali Onde seria Onde seria O lugar Onde tem A próxima fase Mas pelo visto não é O nome dessa fase é Blentes Outpost? Será que é aqui dentro? Ah Aqui mesmo Eu tinha que ter feito essa fase primeiro Que eu poderia ter pego todos os ovos da fase anterior Não lembro se era anterior Mas De alguma das fases que eu tinha feito Que tinha Eu precisava ter esse Yet aí Que é o Blentes E eu fui jogar com ele agora Tá Quadrado Faz ele girar Selecionar ele gira eternamente Bola e dá um Cacetadão Se eu pular e apertar o quadrado não acontece nada Ok Prontamente esses bichos aqui Estão com fogo né Pra mim isso aí me defenderia Caraca O negócio que eu só consigo Normalmente Destruir com É Com um explosivo Ele destrói na marra Ah é Vou botar o fone Eu tô aqui tipo Nossa O jogo tá Tá diferente Óbvio Tá sem áudio E você Você vai falar o que Ah tá Entendi É Eu tinha que balançar o bongo Para conseguir jogar bola de neve Balançar o negócio Para jogar bola de neve No Prato chinês Brian Mas mais um Brian? Já tive um Brian Não tive não? Mas já é Para jogar bola de neve No prato chinês Para que Tá Já tem que destruir ele? Eu fiz isso sim Mandou papo Tá É Não tinha que direcionar Nada Para nenhum lugar Então tá tranquilo Ô caramba Seu safado Pronto Resolvido Pô tem muito disso Nessa fase Mas tá sendo Uma fase Tranquila Que que vai vindo Meu Deus do céu Tá bom Foi Rapaz Ô doideira O negócio é sair batendo Que fica tudo tranquilo Mas o O maior problema dele É que ele é muito lento Para se mover Tipo Para ir para os lugares Caraca Nossa senhora Ok Ah Eu não consigo Quebrar Consegui empurrar Opa Mais um ovo Charlie Ow Charlie Bik my finger Ok Tá Entendi O que eu devo Ter que fazer Mas primeiro Eu vou destruir Essas paradas Tudo Ué Como é que eu não posso Entrar aqui Ah tá Eu tenho que pular E fazer O urso Polar Tá Tá tranquilo É Só isso aqui Mesmo Agora Fazer Essa eterna Caminhada Tá Tudo Tudo Pego Aqui Tudo Pego Aqui Correr Aqui Certinho Formar O Coelho Tudo Lindo Tá Só tem Que empurrar Mais Esse Aqui Aquilo Ali Ah Não Nada Não Já Peguei Coisa Aqui Tá Tudo Certo É Ué 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 O que que falta Pra eu conseguir Será que eu tenho que só Vou falar com ele Falar com o doidinho ali Ou será que ele já conseguiu Passar tudo Já É Ele já conseguiu Aí eu que me ferro Né Ah Mas eu acho que dá Talvez dê Sobe aí Ué Cara Será que eu Se eu empurrar É Não empurra De volta Nada 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 Gê Não É É É É É É É Á É É É É É Ah, consegui. Eu tava pulando errado. Tava tão habituado a pular com o Spyro que eu não consigo pular com esse bichão direito. Tá, é. Acho que aqui são só 3 ovos mesmo. Aí, 3 ovos completos. É, acredito eu que coletando as suas paradas aqui eu vou estar com tudo completo dessa fase. Não. Uau, o que mais te falta, meu Deus? Faltam 5 gemas. Porra, eu tenho que voltar essa fase no futuro, por causa de 5 gemas? Será que vai colocar uma coisa nessas árvores? Ah, a skill point? Tá, não entendi muito bem por que eu ganhei esse ponto, mas ok. Ah, o negócio aqui no início da fase. Ah, que mole que eu dei. Agora, anda até lá longe. Vamos lá. Prontinho, consegui pular o bagulho, fiz aquele parkour bonito, e é isso, fase completa com 100%, louvado seja Deus. Mas agora só falta uma coisa para estar fazendo por aqui, que é alguma coisa Hagway, que eu nem lembro direito onde é que fica, mas eu vou achar quando eu precisar fazer, que é no próximo episódio. Então até o próximo episódio, é nóis!